Agora nós vamos ver como que eu faço para salvar essa imagem de gráfico que eu tenho aqui. Por exemplo, eu gerei o gráfico e quero salvar ele para me colocar em um relatório que vai ser entregue para o professor. Então o que eu faço? Botão direito, analisar, apareceu o gráfico em tamanho maior. O que eu faço agora? Botão direito, snapshot, olha o que aconteceu, apareceu só o gráfico. Então o que eu vou fazer? Eu vou em file, ou seja, arquivo, save as, salve e escolho a opção que eu quero salvar. No caso, eu vou salvar em JPEG aqui, clico aqui, vai aparecer uma janela onde eu vou escolher, vou botar aqui gráfico, posição, posição Y. Vou chamar o gráfico de posição Y, escolho a pasta que eu quero salvar, vou salvar aqui na pasta de vídeos mesmo, salvar. Então, se eu for lá na pasta de vídeos, onde eu salvei essa imagem, eu vou ter esse gráfico em forma de imagem. Obrigado, gente.